Salve aí rapaziada do Mil Graus, começando mais outro videozão aqui E hoje mano, não é de startinha, é de Ronit Olha aí a nave moleque, olha aí Pra quem tava com saudade do Ronitão, tá aí mano Prometi pra vocês que vocês iam ver as duas na sala né E olha aí mano, promessa é dívida né Olha o kitzão da startinha moleque Olha aí, olha aí Tem tempo mano que eu não dou um rolezão de Ronitão véi E hoje eu vou tumultuar tudo na quebrada véi Mano, tá no direitão, do mesmo jeito, 4 em 1, a tala 3 polegadas Mano, vamos passar na quebrada como véi? Dechavando tudo véi Acelerando, tirando de giro E é desse jeito, já chega junto no like mano Deixa o like logo nesse video aqui Você que tava com saudade da Ronit mano, já deixa o like no video Quem não for inscrito, se inscreva e ativa o sino pra não perder nada véi E eu aqui, já tô apressado véi Apressado pra acelerar essa moto E vem com nós Tamo aqui no toque da nave, tamo aqui no toque da nave família Acelerado que fala né Corrente no meu pescoço aqui chega, tá voando mano Tomo aqui no toque da nave, no toque da nave família Caralho virando sem dar certo, pelo menos não sabe se vira Não sabe se vai, se fica Vixe moleque Mano, tem tempo que eu não dou um grau de 4 cilindros viu véi Acho que eu vou aproveitar lá na rua do treino Precisando dar um treino família Não sei lá, não sei lá e a caminhonete fechou, moleque, a caminhonete deu uma fechada, é porque geralmente eu não trago vídeo dia de semana, família, por causa disso aí, ó, o dia que a cidade tá reserva pra fazer uns vídeos melhor, mano, e não incomodar tanto, tá ligado? Os alarmes parecem estar disparando, né? Vamos ver como é que tá nossos graus, família de voilet, mano. Vamos direto pra pista do treino. Tem que dar uma treinadinha lá, moleque, pra mandar na cidade, entendeu? Porque na cidade não aceita falha não, mano, na cidade se der mole já é, é fechão. Vamos aí, ó, pista do treino. Chegamos na pista, apertar a pinça pra começar os treinos, né, mano? Isso aqui a gente faz, família, pra roda ficar rodando mais livre e quanto mais a roda roda, mais equilíbrio você tem, entendeu? Pronto, tá solta a pista, mano, o tempo tá escuro, parecendo que já tá chovendo lá na frente. É o primeiro grauzinho de Hornet, hein, família? Mano, tem uns dois meses que eu não pego pra dar um treino, uns dois meses ou mais, véi. Chegamos aqui na reta, é melhor nós começar a subir, né, véi? Fala pra vocês, família, foto é no Instagram, hein? Primeiro link na descrição. Vamos aí, primeiro grau, mano. Nossa! É muito diferente da Start, viu? Muito diferente. Olha, dormiu. Nossa! Mano, Hornetão, quem tá ligado, né, família? Geraldo tava com saudade, mano, comentando no meu Instagram. Hugo, cadê a Hornet? Cadê a Hornet no canal, mano? Ó, Neutrão. Neutrão já de início. Olha só, família, olha só, brincando, moleque. Caladinho, né? Caladinho, né? Agora pegou o controle, hein? Agora pegou o controle, mano. Caminhão. Caminhão virou com areia ali esses dias, mano. Não se eu dou conta de subir ela de, mano? Disse aí ainda. Vem pra assim, pra assim, família. Olha aí, ó. Pega a visão, pega a visão. Não. 150. 160. Eita! Ah, moleque! Mano, o tempo tá pra chuva, viu? Eita! Uma, um, um, um. Home. 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 Opa! Jor, uma. Home. Home. Adoro! mano tava com saudade da hora também viu família falar para vocês tava com saudade mas tipo também tava com saudade de moto pequena velho porque mano nunca mais tinha andado de moto pequena assim uma moto minha do meu jeito saca velho freio regulado do jeito que eu gosto a moto humanos quem é dono tá ligado né moto quando é do cara é do cara não tem caô entendeu e mano que muito tempo que eu não andava de moto pequena então velho tava numa sede mano uma sede demais moto pequena aí por isso que deu um tempo da hora e justamente para mano tá brincada de novo com moto pequena agora nós volta com ronetão olha aí vamos descer isso aqui tudo ontem eu tenho uma ladeira toda já olha lá mano a ladeira é grande mano é grande 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 se você quer ver uma tirada de giro, tirada de giro no neutro mano, tá ligado, na marcha, zoa a embreagem e tudo então vamos dar uma tirada de giro, mas já deixa o like no vídeo, por essa tirada aqui, que ela merece ó, neutro ae moleque quase vocês não vêem né mano, tirando de giro na Hornet, vai lá pra vocês tem um pouco de dó mesmo viu mais uma tirada de giro aqui, outra ali não faz mal não, só faz bom pro coração da gente aquele salvão velho, vou falar pra vocês, vou treinar o piloto automático aqui na Hornet, mano, pra mandar igual eu tô mandando na start, velho, tô mandando bom demais, velho tô gostando, tô indo embora velho, de proto automático, indo embora, soltar as mãos aqui ó, e vai embora e vai embora e vai embora e vai embora que barulho lindo hein e pra nós é música e o que estão da onda onde é que nós vai quebrar em família promessa é dívida não vai quebrar esse kit aqui ó certeza o próximo vídeo já quero trazer ele aí quebrado para vocês a firmeza vamos embora vamos embora agora moleque o tempo tá de chuva pegar a chuva com a hora de não vale a moto tá limpinha e aí mano na cidade da impressão pelo menos para mim que to aqui escutando o barulho da moto ao vivo parece que na cidade é mais alto velho eu vou prestar atenção no vídeo também olha o molequinho conheceu da hora demais eu tento passar no lugar e as crianças te conhecer muito da hora da hora demais demais mano você viu você viu eu trocando o meu dedo aqui ia dar seta buzinei e aí e aí e aí e os caras não dá passagem aqui mano você pega na contramão você pega pela direita e aí e aí e aí e aí e aí para nós o farol é sempre verde aqui os moleque é local e aí e aí e aí e aí e aí e aí o gabriel A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL